Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Juliana, sou a fisioterapeuta responsável pelas avaliações físicas lá da Secretaria de Esporte e Lazer e vim aqui dar um lembrete, alguns lembretes, algumas dicas, né, de como a gente pode fazer para proteger a nossa coluna nesse período que a gente está mais em casa, estamos, né, menos ativos, né, e falando nesse período, né, que é uma fase, é uma fase que todos nós estamos passando, eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam conscientes, seguindo as novas regras, né, de saúde, que é o uso da máscara, a lavar bem as mãos e o mais importante que é o distanciamento social, né, mas depois eu falo mais um pouquinho disso, vamos para a nossa coluna, que é uma das principais responsáveis pelo sustento do nosso corpo, né, e vou começar por quando a gente acorda, né, tem pessoas que acordam e já levantam assim, rápido, é, faz até uma gangorra assim com o corpo, ó, joga as perninhas para trás para pegar impulso, isso é errado, tá, gente, seja você jovem, adolescente, adulto, idoso, isso daí é errado, porque dá uma sobrecarga na nossa coluna, o certo é virar o corpo de lado, né, apoiar o antebraço na cama, empurrar com a mão e ir sentando, o pessoal aí da labirintite, né, que tem labirintite, faça esse movimento devagar, tá, e senta na cama, estica a coluna como se tivesse uma linhazinha aqui assim, ó, puxando vocês para cima, enche o peito de ar, solta o ar, murchando a barriga, ah, Juliana, por que tem que soltar o ar murchando a barriga? Gente, quem já está acostumado aí com pilates, já fez alguma vez ou conhece, sabe que essa é uma mecânica respiratória do pilates, tá, quando a gente enche o peito de ar e solta o ar murchando a barriga, a gente aciona uma musculatura do abdômen que é ligada lá na nossa lombar, então essa respiração, além de estar fazendo um abdominal, protege a nossa coluna, tá, e aí levantou, levantou, sai andando ainda não, espera mais um pouquinho, estica os braços lá em cima, afasta um pouquinho a perna, faz mais respirações desse tipo, tá, depois desce o braço e vai fazer suas atividades do dia, quando estiver sentado, tem muita gente que aí está trabalhando em casa, às vezes mexe com costura ou com computador, o que for, não senta, gente, escorregando o bumbum na cadeira, no sofá, senta alinhadinho, computador, celular, evita ficar assim, ó, a pessoa fica ali assim, computador, põe uma caixinha de sapato embaixo, livro grosso, coloca embaixo, alinha a tela do computador com o seu olhar e o celular, a mesma coisa, ao invés de abaixar a cabeça, levanta a mão e fica com o celular mais na altura do olho, tá, pra evitar dar dor na nuca, dar aquele ovinho aqui, tem gente que reclama, ah, eu tenho um ovo aqui no meu pescoço, então pra cuidar disso daí, tá, eu costumo falar com os meus pacientes assim, imagina que você engoliu um cabo de vassoura, o cabo de vassoura está aqui do pescoço, até lá no umbigo, se você dobrar, a vassoura vai quebrar dentro de você, tá, então tentem manter a coluna mais alinhada possível, eu tô sabendo que os professores estão gravando aulas pra vocês, tenho certeza que eles estão fazendo isso com o maior carinho do mundo, então assim, façam as aulas, de preferência, se tiver um espelho grande, faz na frente do espelho pra você conseguir corrigir a sua postura, alinhar o movimento, tá, é, tem gente que fala assim, ai, nossa, mas em casa é tão chato, em casa é ruim, eu não consigo, realmente, gente, em casa é ruim mesmo, né, o bom é tá ali no meio de todo mundo, com o professor, né, falando na nossa cabeça, mas assim, vou falar uma coisa pra vocês, o menos é mais, o pouquinho que a gente fizer em casa é melhor do que não fazer nada, tá, é, cuidado também com o excesso de peso, o excesso de comida, isso tudo, agora que a gente tá um pouco mais parado, vai refletir lá na coluna, né, é, então vamos cuidar disso daí, tá, e o que eu queria falar com vocês, é, né, que eu tinha falado que isso é só uma fase, quanto mais todo mundo cooperar, mais rápido essa fase vai passar, o que eu tenho ficado muito triste, assim, que às vezes eu vejo pessoas, até amigos meus, né, já ouvi falar, né, ah, eu não sou grupo de risco, posso sair, posso ficar sem máscara, realmente, tipo, eu, Juliana, não sou grupo de risco, eu não tenho nenhuma comorbidade, tipo doença respiratória, eu não tenho pressão alta, eu não tenho mais de 60 anos, eu não tenho diabetes, eu não tenho câncer, enfim, não tenho comorbidade, só que se eu fico saindo, e acontece, por exemplo, o vírus colar em mim, o vírus colou em mim, só que eu não tenho nada, então ele não vai se manifestar em mim, só que se eu vou na casa da minha avó, por exemplo, eu passo pra ela, entendeu? Desde quando começou essa pandemia, eu não piso na casa da minha avó, eu passo na calçada, o portão dela, assim, é de vidro, ela abre o portão, conversa comigo lá de dentro, ou por telefone, entendeu? Então, assim, vamos ter um pouquinho mais de consciência, e sermos menos egoístas, né? Eu vejo muita gente falando isso, ah, eu não sou grupo de risco, né? Então, assim, vamos cuidar de nós, cuidar de quem tá perto da gente, e evitar sair de casa mesmo, gente. Eu sei que tem, eu entendo, ah, eu tenho que ir no mercado, eu preciso ir no banco, eu tenho que ir na padaria, mas tenta ver, tipo, o mercado, ele tem um horário de funcionamento maior, não é todo dia que o mercado tá cheio, não é, sabe, tem horários que tá mais vazio, e evita, tipo, ah, chama a amiga, vamos comigo, não, vai sozinha, gente, evita, sabe, mesmo, evitar mesmo, tá perto das pessoas, assim, sabe, porque às vezes você não tem nada, mas você manda pra outra pessoa, você transmite pra outra pessoa, tá? Então, vamos ter atenção com isso aí, né? Vamos ter um pouquinho mais de empatia, pensar no próximo, né? Não olhar só pro próprio umbigo, e todo mundo cooperando, isso daí vai passar muito mais rápido, e logo, logo a gente já vai tá fazendo nossas avaliações presenciais, já vão tá nas aulas lá da CEL, aquelas aulas lotadas que todo mundo gosta, tanto na CEL, quanto nos outros núcleos aí, que tem pessoas que fazem outros núcleos, né? Então, é isso que eu peço pra vocês, né? Vão ter esse cuidado, e daqui a pouco a gente tá junto de novo, viu? Beijo! Tchau! 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 Obrigado.